Os desafios do crescimento populacional estão sendo discutidos por especialistas, autoridades públicas e representantes de organismos internacionais. Entre as questões, o acesso ao planejamento familiar e a igualdade de gênero. O encontro é promovido pela Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, formada por integrantes de vários ministérios e vai definir a posição que o Brasil vai adotar na Cairo Mais 20, uma conferência sobre população e desenvolvimento que vai acontecer nos Estados Unidos no mês de abril. Uma das discussões centrais do tema da conferência tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva, onde, obviamente, é a questão de como as pessoas planejam as suas famílias, o número de filhos que querem ter. Acho que hoje em dia, até por conta da internet, da maior integração internacional, eu acho que é fundamental ter essa voz ativa de integração e interação da população em relação ao seu próprio destino. E acho que essa conferência abre um espaço bastante interessante nesse sentido.